Fala galera, ligado aqui no canal do VCR, chegando para mais um vídeo, o tema do vídeo agora é Mbappé, que novela hein? Vamos falar de mais, mais uma vez sobre Mbappé, porque tivemos novidade nesta segunda-feira com o PSG aceitando uma proposta de um clube, mas pelo visto não vai mudar nada. Vamos falar sobre isso, antes aquele toque, deixar o like, se inscrever no canal, copiar o link do vídeo, espalhando seus grupos de WhatsApp e Telegram e se você puder contribuir com o crescimento do canal, valorizar o meu trabalho, você pode virar membro aqui do clube do VCR, do canal do VCR aqui, clicando no seja membro aqui embaixo ou aqui em cima, vários benefícios exclusivos, vídeos exclusivos, tem adesivos exclusivos, vocês tem prioridade na hora de responder as perguntas no chat, nas lives, tudo isso, se você puder, vire membro aqui do canal, aqui em cima ou aqui embaixo, dependendo de onde você está assistindo. Nesta segunda-feira tivemos muita coisa agitada que começou ali mais ou menos na hora do almoço no Brasil com a Sky Sports do Reino Unido dizendo que o PSG disse sim para uma proposta de 300 milhões de euros do Al-Ilau da Arábia Saudita para contratar Mbappé, segundo a Sky Sports, e depois foi uma notícia que foi confirmada por vários outros jornalistas, entre eles o jornalista italiano Fabrizio Romano, que hoje é a principal referência dos assuntos de transferência, o Al-Ilau fez essa proposta e o PSG disse sim, e que aí depois do PSG dizer sim, o Al-Ilau precisava entrar em contato e acordar, pegar o ok de Kylian Mbappé. Aí era o problema. Por quê? Mesmo segundo as notícias, o Al-Ilau oferecendo muito dinheiro para o Mbappé, o Fabrizio Romano disse que o Al-Ilau pensava em oferecer 200 milhões de euros para o Mbappé, para jogar por temporada, uma temporada, cada temporada, 200 milhões de euros, que é mais do que o Mbappé vai receber do PSG agora. PSG para esta temporada 23-24 tem 150 milhões de euros na conta, 60 de salário e 90 de bônus, bônus entre assinaturas de contrato. Então ele ganharia 50 milhões a mais do que ele já vai ganhar do PSG se ele fosse para o Al-Ilau. Mas o Fabrizio Romano trouxe essa informação dizendo que não havia negociação, não havia contato do Al-Ilau com o Mbappé ou com o staff do Mbappé. Até ali isso não tinha acontecido. E isso foi rolando, teve muita gente dizendo que a proposta do Al-Ilau chegava a 700 milhões de euros, e aí seria uma composição entre salário, participação em resultado, digamos, propaganda, publicidade que ele fizesse ao redor do mundo, mas a informação do Fabrizio Romano era que não tinha nenhum contato do Mbappé com o Al-Ilau. Então, essa informação. Mas, para o fim da noite, começaram a evoluir as mensagens, as informações, e o Globosport.com colocou essa reportagem aqui, percutindo, digamos, notícias de jornais espanhóis, dizendo que o Mbappé descartava completamente a ida para a Arábia Saudita. Então, para a gente avançar, o PSG disse sim para o Al-Ilau, quero seus 300 milhões de euros. O Mbappé, aí o Al-Ilau começa a conversar com o Mbappé, o Mbappé fala, muito obrigado, não quero. E aí, se o jogador não quer, não tem negócio. Não tem negócio. Aí, como é que fica? Fica do mesmo jeito que a gente está. O Mbappé com contrato com o PSG para a temporada 23, 24, e no fim da temporada 24, o Mbappé fica livre para ir aonde ele quiser. Esse é o cenário. Logicamente que a gente tem a informação de bastidores que o Mbappé quer o Real Madrid, então ele não aceitaria essa proposta do Al-Ilau, não aceitaria ir para a Arábia Saudita ainda mais nesse estágio da carreira. E até onde a gente sabe, o Mbappé não teria interesse também em outras possíveis propostas. Hoje, se falou de Barcelona está de olho, se falou do Manchester United está de olho, do Chelsea está de olho, e se falou até do Tottenham está de olho, ver se dava para alguma coisa, mas enfim. Pelo desenrolar da situação, a gente imagina, a gente supõe que o Mbappé não queira ir para outro lugar que não seja o Real Madrid, no ano que vem. Nesse ano, tudo que o Mbappé tem dito é que nesta temporada 23, 24, o Mbappé quer cumprir o contrato no PSG. E aí a gente tem até uma evolução disso, que é a capa do Diário Wise de terça-feira, que é a capa que está aqui, que é como se fosse assim, Mbappé não se rende. E na reportagem do Diário Wise, tem lá, nas páginas internas, inclusive que o Mbappé prefere ficar um ano sem jogar, caso o PSG cumpra as ameaças, que segundo as notícias o PSG já fez, que ele prefere ficar sem jogar do que ir para a Arábia Saudita, ou ir para outro lugar que ele não queira. Então, esse é o cenário, e que é um cenário trágico para o PSG. Primeiro, que ele teria que pagar 150 milhões de euros e não teria um dos melhores jogadores do mundo. E a outra, o risco do Mbappé processar e ganhar facilmente do PSG. O PSG, inclusive, tem, a gente falou sobre isso no vídeo de ontem, da Associação Nacional de Jogadores Profissionais da França, que publicou isso aqui na nota oficial dele, que eu vou ler. O UNFP, que seria a União Nacional dos Jogadores Profissionais da França, entende que seria útil lembrar aos gestores que pressionaram um funcionário, e um jogador de futebol é um funcionário, por meio da deteriorização, deteriorização, está faltando um zale, de suas condições de trabalho, por exemplo, para forçá-lo a sair ou aceitar o que o empregador deseja, constitui assédio moral, que a lei francesa condena veementemente. Então, sim, o UNFP se reserva ao direito de tomar medidas cíveis e criminais contra qualquer clube que se comporte dessa maneira, disse o comunicado falando sobre o Mbappé. Eu tenho falado sobre isso, né? Afastar o Mbappé? Processo certo. Deixar o Mbappé sem jogar? Se o Mbappé entrar na justiça? Processo certo. E o Mbappé consegue sair livre pedindo lá, recebendo o contrato e ainda tendo condição de sair livre. Então, assim, esse é o cenário. E fica uma situação de novo, um nó que o PSG tomou do Mbappé, né? Porque tudo está na conta do Mbappé. A decisão toda está na conta do Mbappé. Teve proposta do Ailau, ele falou que não quer ir. Se tiver proposta do Chelsea, ele pode muito bem falar que não quer ir. E ficar no PSG. Aí tem que ver se o PSG vai ter realmente peito de fazer o que ele supostamente está falando. Que é deixar o Mbappé um ano sem jogar. É esse o cenário. Quero ouvir o que você tem a dizer. Vamos trocar uma ideia aqui no comentário. Tem correspondido muita gente aqui falando sobre isso. Diz aqui, manda sua mensagem no comentário. E o resto, like, se inscreve no canal, sininho, dá notificações, copia o link do vídeo, espalha no seu grupo, no WhatsApp, no Telegram. Se você puder, ajuda aqui o crescimento do canal virando membro. Seja membro aqui embaixo ou aqui em cima. Obrigado demais pela audiência. Valeu. Tchau.